Salve, rapaziada, Conexão PVT no ar, peço desculpas a vocês que a gente ia fazer ao vivo, mas por motivos de força maior, e bota força nisso, né, Mike Tyson, a gente teve que fazer gravado, mas, pô, muito obrigado por nos atender, mesmo com toda a agenda lotada, tendo que viajar com o Tyson agora, o mestre manteve o compromisso, obrigado, Rafael, mais uma vez. Tá louco, Marcelo, você, Deus me livre, a gente é marcado de fazer ao vivo, mas eu tava na dependência deles me mandarem a confirmação do voo, só confirmaram ontem, mas, poxa, deu pra fazer, graças a Deus, obrigado pela paciência, irmãozão. Pô, eu que agradeço, e só notícia boa, né, rapaz, esse negócio, Tyson, a gente hoje em dia já liga direto, Rafael Cordeiro, pô, essa, só pra gente ter uma noção, Rafael, assim, essa, essa negociação deve estar rolando há muito tempo, né, e, e, mas, pô, foi uma surpresa mundial, né, cara, quando o Jake Paul botou e o Mike Tyson compartilhou, foi uma surpresa mundial. Foi, foi, uma coisa que eles já estão falando há muito tempo, o Mike já tava cogitando voltar a lutar, o Tyson não sabia com quem que seria, e começou a crescer de uma forma, então, os dois lados, os dois times, sentaram juntos e viram que seria um grande negócio pra mover essa luta, e aqui estamos. Eu acho que vai ser um grande evento, ao vivo no Netflix, eles estão esperando bater todos os recordes, né, e, meu Deus, é uma coisa que vai entrar pra história. Sem dúvida, e aí eu começo a te perguntar, não sei se você já sabe alguns detalhes, você tá indo embarcar, Rafael? Vocês vão fazer já algum evento de promoção da luta? Pra onde você tá indo agora, daqui a uma hora, com ele no aeroporto? Eu tô indo pro Arizona, eu vou encontrar com ele no Arizona, ele pediu, traga todos os equipamentos, ele já vai começar aqui, então eu vou ficar agora cinco dias direto no Arizona, deve ser a promoção do evento, eu não sei ainda, na verdade, mas deve ser a promoção do evento, e ele tá muito feliz com essa ideia, sabe, de voltar aos treinos, ele tá fazendo aqui e ali um pouquinho musculação, um pouquinho manopla, mas nada forte, e recebendo essa notícia, foi uma coisa que nos deixou muito felizes, porque, mais do que treinar, você é fã do cara, sabe, de ver um cara com 57 anos, fazer o que ele faz, a energia que ele leva pra dentro do treino, sabe, a forma que ele treina, o que ele vê da vida, o que ele viu da vida, então acho que tá com ele, em situações como essa, assim, fica só um pedaço do prazer que é estar ao lado desse grande ídolo. Claro, vai ser um negócio grande, Jake Paul, ele ficou no mercado, ele é um nome muito grande no mercado, no sentido assim, aonde ele põe o nome, as pessoas vão, vai ter atenção, as pessoas vão assistir. Então, junto com o Mike Tyson, que é uma das pessoas mais populares do mundo, essa luta tem de ser um grande negócio, pros dois lados. E, Rafael, você falou algumas dúvidas que aparecem, não sei se você pode esclarecê-las já. Por exemplo, a Netflix, tava eu e o Carlão ontem no Papo de Luta, já ilucubrando, e nunca vi, né, a Netflix tá entrando agora na luta, mas eu nunca vi nada de luta na Netflix, e eu não, eu assino a Prime, assino a HBO, eu não vejo na Netflix um modo onde você possa comprar algo, como tem na Prime, né, você compra um filme específico, paga 9, 10 dólares e tal. A ideia dos caras é vender especificamente um PPV dessa luta, ou todos nós, assinantes da Netflix, vamos poder acompanhar ao vivo? Eu acredito que seja ao vivo. Sabe, pra qualquer um que tenha Netflix, é por ele estar assistindo isso aí. Essa é a minha opinião. Porque eu já vi vários programas aqui nos Estados Unidos, ao vivo no Netflix, divulgando ao vivo no Netflix, vai lá assistir, vai realmente estar lá o programa. Então eu acredito que essa não é uma novidade ainda pra nós, assistimos coisas ao vivo no Netflix, mas com certeza isso aí vai ser, acho que vai bater todos os recordes e views. Com certeza, vai ser uma coisa impressionante. E os caras sabem como fazer isso, sabem como fazer uma boa promoção. Aquilo que eu te falo, em termos de promoção, acho que o Jake, hoje é o número um, aí se você pensar bem, pela história dele. O guri que era youtuber não é mais youtuber. Esse guri já não é, faz tempo. Ele pode postar coisas no seu canal do YouTube, mas ele não vai mais youtuber, faz tempo. Então ele não virou um atleta. É, fala um pouquinho disso, Rafael. O que te fez achar que ele não é mais youtuber, né? Já no Tyron Woodland ali, ou essa luta com o Anderson foi definitiva pra sua mudança? Com certeza, ele tá fazendo uma história dentro da luta, né, Marcelo? Ele tá fazendo uma história, tá fazendo um trabalho que não tem o que falar. Tá lutando com esses campeões. Ah, mas os caras eram um pouquinho mais velhos, não interessa. Todos eles ali, com habilidade extraordinária. Ninguém pode questionar a técnica do Anderson, ninguém pode questionar a técnica do Tyron Woodler. Ou seja, os caras são bons, cara. Nate Diaz, ah, mas Nate Diaz, continua Nate Diaz andando pra frente, vai tomando soco, vai dando soco, vai andando pra frente, vai puxando o gás do outro. Ou seja, o cara continua um lutador. Então, ele lutou com caras muito duros, fez uma luta split decision com o Tyson Fury. E Tyson Fury, não. Tommy, Tommy. Tommy Fury, exato. O irmão do Tyson Fury, exatamente. Foi uma luta split decision, então, você vê que um menino é muito habilidoso. Tava vendo até um compartilhamento seu do Joe Rogan falando, pô, definitivamente o cara é legítimo, né? Ele lutou com o Fury, que é um lutador legítimo de boxe. Entregou um lutaço. Pô, essa luta com o Anderson, pô, que o Anderson fez lá com o filho lá do... De La Roya? Foi o De La Roya, não. É o De La Roya que ele lutou? O filho, não. Foi o filho do... Filho do... Chaves. Chaves. Isso, Rúlio Cella Chaves, Júnior, isso. Pô, o Anderson fez aquilo com o cara, fez aquilo com o Tito Ortiz. Quer dizer, ele vai, pô, faz aquele... Dá aquele knockdown no Anderson, né? Foi realmente legítimo. Pô, você lutou com o cara as duas e... Você vai dizer quem você é pelos caras que você lutou. Então, eu acredito que ele fez bastante sucesso como youtuber. Claro que fez. É famoso, é. Mas ele tá fazendo essa mesma forma agora no mundo do entretenimento, lutando. Então, ele é um menino que sabe vender e dessa vez ele vai e luta. Ele não tá só falando. Ele tá falando e tá indo lá e tá lutando. E dizer, Marcelo, ele tá lutando bem, cara. Esse moleque tá lutando bem. Não tem o que falar, cara. Não tem o que falar. Claro que ele vai sempre ser o guri da Disney que saiu... Como, pô, é um menino rico que começou a fazer esse esporte. Então, ele leva ainda esse negócio, esse estereótipo, esse label de que, pô... Mas o menino tá fazendo dentro do rim o que tem que fazer. Tá lutando bem. Eu acho que vai ser uma luta duríssima, cara. Os caras vão fazer uma luta vera mesmo. Vai ser uma luta duríssima. Isso era outra coisa que eu ia te perguntar. Desculpa te interromper, mas com relação a ser uma luta a vera, né? Eu e o Carlão, a gente tava elucubrando ontem. Tô até uma menina ao vivo, uma participante, falou assim... Poxa, a luva tinha que ter mais onças. Porque o Tyson tem 30 anos de diferença pra ele. Então, uma coisa que... Que também traga benefícios para o Tyson nas regras, né? Dentre elas, rounds mais curtos. Dentre elas, luvas com maior onça. Você sabe alguma coisa com relação a rounds e o tamanho das luvas? Ainda não, Marcelo. Mas assim que souber, com certeza te aviso, te passo essas informações. E ela não tá errada, essa menina, com essa colocação. Vamos pensar... São 30 anos de diferença. Eu acho que... Poxa, gente, ver o Tyson... Poxa, é impressionante ver o que ele faz. Eu acho que seria interessante ver com uma coisinha a mais, com plus a mais. Mas assim, pra gente poder ver um grande entretenimento. Vai ser um show onde os dois vão estar entrando ali pra tentar derrubar. Isso, pode ter certeza disso. Não estarão fazendo uma luta de demonstração. Vai ser uma luta forte mesmo. O Jake, até agora, não fez nenhuma luta de demonstração. Não seria agora que ele faria, penso eu. Então, eu acho que vai ser uma luta que a gente tem muito a ganhar assistindo isso daí. Um confronto de gerações. Uma lenda. E de um cara que tá entrando no mercado, fazendo barulho. E que, de repente, num dia, no futuro, vai estar contando a história do boxe. Vai estar o Jake Paul também ali nessa mistura. Porque não vai ter como não contar a história do boxe um dia e não falar desse menino. Que veio da Oliveira e se transformou num menino que hoje a gente tá falando dele aqui. E vai estar lutando com o número um do mundo. Que acompanhou todas as gerações. Por que o Tyson, na minha concepção, foi e é o número um? Porque as gerações de agora estão vendo um cara que 30 anos atrás as pessoas viram e continuam falando. Ele arrastou várias gerações até aqui agora. E a Gens, um guri que é essa geração de agora. Então, pra você ver. É uma geração de agora vendo o Jake de 3, 4 gerações pra trás que vem acompanhando o Mike. Então, essa luta em tudo vai ser um sucesso a audiência. Treinar o Mike forte, como eu treino todos os atletas que eu tremei até hoje. Não tem diferença nenhuma. Não vejo idade no treino. Vejo um cara com uma disposição tremendo. Um cara que tem uma inteligência dentro do ringue e assim, fora do normal. Nos treinos também. Então, acompanha muito rápido. Acompanha a velocidade. A velocidade que eu faço para o manuco, para ele, é a mesma que eu faço para os atletas na academia. Eu não tiro o pé em nenhum momento. Não me sinto, há necessidade de tirar o pé, porque eu estou na frente de um cara duas vezes campeão mundial de golpes. E isso aqui que eu queria mostrar para a galera, vamos ver. Olha aí, ó. Impressionante, Marcelo. Tem pouco tempo isso, tem pouco tempo. Isso tem pouco tempo, isso tem pouco tempo. E o que é legal disso daí, Marcelo? O que é legal? Pode falar. Esse cruzado de esquerda ali, Deus o livre. É uma pancada, ele tem o poder de gerar a pancada, é o tronco. Ele trabalha a perna, o tronco, o ombro, e daí gera toda aquela pancada ali que não tem como explicar. Tem caras que têm uma pancada, que nascem com aquilo ali. O Mike, acho que foi um cara que foi abençoado com isso, e com a precisão que Deus o livre. O jeito que ele bate a manopla, você pode ver, um jeito agressivo, um jeito forte. E é o jeito que ele faz todos os socos. Primeira vez que eu falei, ó, quer fazer um pouco mais devagar, eu falo, não, 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 não. Se eu fizer devagar, eu não sou o Mike Tyson. Opa, pode meter bronca aí. Então, daquele dia em diante, foi só chum forte ali. E muito legal ver isso aí, sabe, Marcelo? Porque é uma aula de boxe. É uma aula de boxe. É impressionante ver a movimentação desse cara. Esse vídeo aí foi um vídeo que, poxa, virou um pouquinho no meu Instagram. Hoje acho que está com cento e poucos, milhões de views esse... Acho que cento e dez, acho que cento e dez, cento e alguma coisa assim. Milhões de views esse vídeo. Assim, foi impressionante isso daí. E é isso que o Mike Tyson gera. E falando agora na questão prática, né? O Jake Paul está vindo, está acostumado a levar pancadas de outros boxeiros muito mais novos, como a gente viu o Fury agora, o Anderson, o Tyron Woodley. Mas o que você diria? A gente sabe que ele vai, obviamente, usar nos... Ele sabe o que é o Mike Tyson. Ele vai usar a velocidade, a idade dele, a mobilidade para tentar cansar o Tyson. Isso aí não há a menor dúvida. Taticamente falando, não seria racional ele ir para dentro do Tyson, tentar trocar. É óbvio que ele vai tentar usar a velocidade. E as maiores chances do Tyson, né? São exatamente esses momentos, principalmente os rounds iniciais. Qual a diferença de um soco que ele tomou já do Tyron Woodley, do Anderson, para um soco se o Mike Tyson conseguir encurtar e conectar uma boa mão nele nos primeiros rounds, Rafael? Eu acho que a diferença é porque o Tyson sempre foi um peso pesado. E o resto da galera que lutou com ele antes eram pessoas que lutavam 1.8.5. Lutou com três campeões e todos eles lutavam 1.8.5. Se é para diferenciar alguma coisa, eu diferencio que um lutou a vida inteira na categoria peso pesado e os que lutaram lutaram em uma categoria 1.8.5. Não tiro mérito nenhum deles. A diferença é uma diferença física de um peso pesado para um cara de 1.8.5. A questão do favoritismo, como é que você vê o fato do Jake ser favorito? Você vê com naturalidade, pela idade? Como você avalia isso? Eu vejo com naturalidade. Eu vejo com naturalidade. O menino que está lutando direto. Seria irracional você falar assim. Nos números atuais, ele é o favorito, pelo que ele está fazendo agora. Mas se você bota nos números da história, vai ser um grande confronto, vai ser uma grande guerra. Porque ele está indo lutar com um cara de experiência, uma bagagem, tem uma vida dentro do rim. Ele não sabe brincar, por isso que eu acho que não cabe uma demonstração ali. Acho que o primeiro soco pesado que vier vai ter uma volta. Então, já vai começar trocando chumbo mesmo, que é normal, sabe? Repito, o Jake até agora não fez nenhuma luta, demonstração. Todas as lutas ele lutou para valer. E o Mike vai estar fazendo agora uma luta para valer também. É um ano em que ele vai estar buscando o nocaute do começo ao final. Parece que a gente está acostumado a sempre escutar isso, né? Ah, vai estar buscando o nocaute do começo ao final. Mas quando você vê, cara, o histórico do Tyson, você sabe que ele procura o nocaute do começo até o final. Não é uma coisa que foi ensinada, é só uma coisa dele. Então, o que você faz? Vamos ver como é que o Jake age andando para trás. Vamos ver como é que ele reage andando para trás. Porque em algum momento ele vai estar andando para trás. Que vai obrigá-lo a defender ou atacar. Então, vamos nesse período de tempo ver como é que ele reage nessa pressão. Bacana. Você sendo atacante, é lindo, maravilhoso. Tudo fica bonito. Agora anda para trás um pouquinho. Sobre aquela pressão que vem para cima, né? Que vem uma pressão para cima, que é natural. Estar lutando com o cara que, poxa, que é a história do boxe ali. Ah, ok, vou para o chumbo. Pode ir? Já vai para onde o Mike quer. Vou andar para trás, mas eu não ando muito bem para trás quando eu ataco. Então, coisas que a gente tem que observar e já está olhando e vendo. E na olhada ali, na encarada, você já vê que, porra, a pressão de... Meu amigo, olhar o Mike Tyson no olho com 57, com 35, com 67, é a mesma pressão, né, Rafael? É a mesma pressão. Poxa, eu tenho o prazer de treinar esse cara já há quatro anos, sabe? Estou junto com ele há quatro anos ali. E te falo, cada vez que eu vou é uma experiência, assim, que não tem o que falar. Uma experiência de vida, um cavaleiro, um cavaleiro, sabe? Um cara que tem uma bagagem muito grande, não só dentro do rinho, mas fora do rinho também. E usou dessa bagagem para se transformar na pessoa que ele é hoje. Rafael, e falando um pouquinho, eu vi uma live, você, o Wanderlei, o Shogun, acho que o Verdun, que me marcou muito uma coisa que você falou, que é um troço que eu falo também muito, né? A gente que... Pô, você, né? Pô, dentro do rinho, aí, fazendo história como lutador, né, cara? E mostrando aí, sentindo no rinho, e eu mais ou menos do lado de fora, mas respeitando vocês igual, né? Então, para mim, uma coisa que eu me senti muito representado na sua fala, é que é bacana, né? Esse negócio do boxe está crescendo, pô, muito legal o Fight Music Show, essa proposta do Mamá. Tem nem o que falar, os números falam por si só. Mas uma coisa que me incomoda um pouco é ver os nossos grandes ídolos, né? Sendo, de certa maneira, desrespeitados, né, cara? Pô, você vê um segurança xingar o Vanderlei, o Poxa, o Mamá, o Mamá não, perdão, o Bambam xingando o Popó, o tetracampeão mundial, né? E você até falou sobre isso também, né, Rafael? É, e foi bom, porque, na verdade, graças a Deus passou isso daí, porque o mestre Fodilmar, o mestre Fodilmar é um... O mestre Fodilmar sempre foi um cara muito visionário, sabe? E hoje, uma das coisas que eu mais repito é o mestre tinha razão, o mestre tinha razão. Uma das coisas que ele... Claro, pra aquela época fez muito sentido, graças a Deus a gente viveu aquela época, porque era uma época que era um grupo bem fechado, o papo que rolava ali era um papo muito forte, então a energia daquele grupo ali, porra, assim, o Marcelo acompanhou bem ali, era uma coisa muito... Não tem como explicar, não tem como explicar. Que criou coisas que a gente tá vendo até hoje, olha, esse time aí, não tem o que falar, pô, Wanderlei, Pelé, Mestre Fodilmar, Nilson, poxa, o Ninja, Shogun, pô, na época Sueli, Daniel Acácio, o Vizinho Azeredo, o Macaco, o Mino, meu Deus, Cris e Bó, o Redente vai. Essa galera pegou ali, na real, a essência do negócio, assim, do respeito, sabe? Era uma coisa muito fechada, muito respeita, e isso foi uma coisa muito preservada. Então, quando eu vejo, assim, essas lendas sendo atacadas, pra mim, não, vamos lá brigar, porque o cara falou, não, não, já passou isso aí. Eu fico assim, eu fico pensando, poxa, acho que a gente trabalhou tanto pra fazer esporte, crescer tanto, e ver umas pessoas tentando desrespeitar a história dessas lendas, pra mim, me ofende, sabe? Me ofende. Eu fico muito ofendido, triste, de ver pessoas xingando, pessoas difamando. Tem uma história por trás disso daí. Esses caras escreveram a história do esporte. Todos esses nomes que eu mencionei aí, pô, escreveram enorme história. Olha aí, meu irmãozão, roda a fama hoje. Então, você vê, e quando eu vejo uma pessoa que fala, depois eu me ofendo. E eu dei o conselho dos meus, por amá-los, eu falei, poxa, não rebatam nenhum, nenhuma pessoa, nenhum cara que pensa que é lutador, não rebata. E quando você rebate, você não dá arma pro inimigo. E dá arma pro inimigo, você dá, poxa, dá uma pistola pro macaco, você não sabe, ele vai fazer uma loucura, vai tirar pra tomar até lá. E às vezes eles usam isso, sabe? É o momento pra tentar tirar esse brilho. Nunca vai ser tirado o brilho. Mas a partir do momento que a gente entra num confronto verbal, aí fica ruim. e daí a gente se iguala. Então, graças a Deus, passou, esse evento do Mamá, um evento que veio com essa disposição da galera lutar, mas da galera também se desafiar, de falar que vai bater, que vai matar, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Eu entendo que tá muito atual esse negócio das promoções, de compra. Mas acho que chega num ponto, cara, eu não sei se eles estão ganhando mais dinheiro ou menos dinheiro pra promover dessa forma. Sabe como que é? Eu vejo pessoas ganhando muito dinheiro no pay per view aqui nos Estados Unidos, então elas querem botar aquela pilha pra vender, então eu falo, eles já estão um pouco mais profissionais na descrição da falação, mas eles estão ganhando dinheiro por isso. Agora, se eu não estou ganhando todo aquele dinheiro, não sou lutador, não sou lutador, não sou lutador. Eu sou um cara que, sou músico, sou dançarino, eu sou o que for, eu sou eu, não sou lutador. Se eu pego isso daí e pego esse ponto, falo assim, não, mas se eu começar a falar, se eu começar, eu viro um lutador na fala, então vai ter um rebatida do outro lado, ganhei, porque agora o campeão me rebateu, eu já tenho o que ele queria, tenho a atenção dele. Esse tipo de coisa, se você, que não é lutador, tá entrando na cabeça, se você tem uma participação em pay per view, se os caras estão te pagando milhões de dinheiro a mais pra você fazer esse tipo de promoção, faça, faça, faça de uma forma respeitosa pra não fazer, faça. Agora, você não vai acrescentar em nada na tua bolsa, se você continuar ganhando muito bem ou muito mal pra ficar nessa falação, além de você se queimar pra não saber lutar, você tá jogando teu nome no lixo e um nome que nem fez ainda, você tá arriscado em entrar lá e tomar um pausão. E outra, colocar tua vida em risco também. Eu acho que tudo isso é muito bonito na televisão, a falação, o xingamento, entretenimento pra alguns, pra outros, virou assim, não tão entretenimento, que tá ficando uma coisa ofensiva, de xingamento, de coisa e tal, mas pô, esse menino tá xingando esse cara, de verdade é isso mesmo? O cara é campeão, pô, esse cara tá falando isso do cara, do campeão, é porque o evento também estimula, de uma certa forma, é isso que faz parte do entretenimento, eu entendo. Por mais que eu não concorde, eu sou eu, eu entendo, eu não tô dizendo nada que o evento é ruim, pelo amor de Deus, o evento tá mexendo com, assim, com a estrutura, tá fazendo muita coisa acontecer, eu acho muito legal isso, espero que os lutadores estarem jogando bastante dinheiro, pela promoção que está feita, e é isso, sabe, eu concordo não com o que tá acontecendo no evento, eu não concordo com falação, pode ser nesse evento, pode ser no UFC, pode ser, eu acho que quando vai pro xingamento, cara, uma das coisas mais legais que eu vi, mas eu sou eu, Marcelo, poxa, não tô dizendo que eu tô certo, sou eu, eu tô 100% contigo, por isso que eu te perguntei, acho que é muito importante uma pessoa como você falar isso, Rafael, porque assim, eu também concordo com os números, e a gente tá com um esporte novo, e eu acho que é o momento de colocar balizas, de definir limites, a gente tá chegando num ponto que me incomoda, não só ver os grandes ídolos sendo esculachados, já é uma coisa que me afronta absurdamente, mas uma coisa que me preocupa, além de me incomoda, esse incentivo, ele tá saindo, então você já começa, por exemplo, do jeito que a coisa tá, por exemplo, segurança, entrando e tal, pô, um cara tá no aeroporto, vê o Verdun, entendeu? Eu não me admiraria se acontecesse algo desse sentido hoje, vê o Verdun, dá o dinheiro, dá a câmera pro amigo, meu irmão, daqui eu vou jogar esse copo d'água na cara do Verdun e dar um tapa nele, a gente tá caminhando pra um ponto, óbvio, eu tô indo pro extremo, ninguém é maluco de fazer isso com o Verdun, mas por exemplo, você faz isso com o José Aldo, com o cara menor, o cara que é grandão, acho, entendeu? Então assim, cara, isso é muito perigoso, eu acho que a gente tem que começar a estipular balizas, limites pra essa promoção, como você bem colocou aí, eu acho, pô, faz isso na hora do evento ali, esse negócio de, pô, o cara já jogou água no papó no aeroporto, isso me incomoda profundamente, segurança com o Wanderlei na rua, que isso, cara? São animais diferentes, né, Rafael? Vocês são animais diferentes, isso aí que a galera precisa entender. É, e uma coisa, uma das suas mais cascas, casca grossas, uma das coisas mais casca grossas que eu vi na minha vida, foi, agora, no último evento que teve aqui em Anerheim, acho que foi UFC 298, 298, 298, acho que foi 298, só lutou, eu fui lá, fui lá assistir, eu falei, fui um pouquinho antes da pesagem ali pra assistir, que tem aquela troca de ideia da galera, tal, e levaram o Max Holloway com o, com o, com o Gates, com o Gates, Justin Gates, Justin Gates, e botaram um do lado do outro, vai ser uma luta legal, cara, o que eu quis, vai ser uma guerra essa luta, vai ser do caralho, porra, essa luta, Marcelo, vai ser sangrento, essa luta vai ser foda, botaram um do lado do outro, cara, esses caras, um elogiando, hoje você não tem noção que coisa foi, o Max falando, eu tô preparado pra uma guerra, porque eu sei que desse lado aqui não tem nada menos do que uma lenda querendo me derrubar, o Gates, hoje o Gates falando assim, meu, tem dias que eu folho, eu falo, eu não acredito que vou lutar com esse cara, perguntado pra ele, pra você o que é legado, pra mim é legado lutar com caras como esse, então aquilo ali foi uma coisa tão a foder, cara, depois fizeram o cara a cara, olharam um segundo na cara do outro, tipo, não, valeu, 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 a gente não precisa disso, isso pra dizer que esses caras são num momento espiritual tão grande na vida deles, que eles fazem isso e tem da galera a admiração, eles não precisam falar um ar, vou arrebentar o nocaute a ele, eu vou tentar arrancar a cabeça dele, do jeito que ele vai arrancar a minha, eu acho que as promoções, Marcelo, por favor, a gente tem que pensar, por exemplo assim, esse Fight Music Show, ele tá mexendo com os negócios, tá botando a galera, tá sendo bom com os negócios, tá sendo, sem dúvida, isso aí, não tem o que falar, Mamá tá sendo muito inteligente nesse ponto, tá usando muito bem, não tô dizendo aqui, por favor, pras pessoas entenderem que eu não sou contra o evento, eu só acho que a falação às vezes passa um pouquinho da linha do respeito, não são atletas meus que estão sendo desrespeitados, tem várias pessoas que estão sendo desrespeitadas, e são lendas e merecem respeito, sabe, e eu falo assim, meu Deus, mas essas lendas também às vezes elas se colocam nessa situação pra serem desrespeitadas, eu acho que a gente tem que estabelecer limites pra que falam, não, pera, tem que ir, dá pra ir, pra lá não passa, não passa por quê? Porque é ruim, é ruim por tudo aquilo que foi feito, eu acho que hoje um novo, e a gente vai se adequar a esse mercado, já está se adequando, eu acho que as pessoas que participam disso, quem não é lutador, tem que entender que isso é esporte verdadeiro, que você pode se machucar ali dentro, tem soco forte, tem pessoas que nunca tomaram soco na cara, que dá pra ver que nunca tomaram soco, que viram o rosto, o Bambam mesmo ali, o Bambam mostrou ali que promoveu muito bem a luta, mas falta um pouco de habilidade técnica pra ele, não é um erro falar isso, não, porque não é a praia dele, lutou um cara campeão mundial de boxe, vira o rosto daquele jeito, pega um soco errado, e daí? O que que acontece? Será que valeu toda a falação? Será que valeu tudo aquilo? Ah, foi lá, tomei dois socos, tá bom, não é assim, não é assim, eu acho, eu falo pelo que eu vi, não porque, porque eu vi até agora, porque eu tô vendo até agora, e acho que as pessoas que lutam ali merecem ganhar um bom dinheiro, sabe, pra valer tudo isso daí, se for pouco dinheiro, não entra, se for bastante dinheiro, entra, se for uma coisa que vai te fazer feliz, que vai te fazer financeiramente, melhor faz, faz, sabendo, sabe, sabendo promover, sabendo fazer uma coisa bacana, eu acho que quando pare com xingamento, com agressão, envolvendo família, daí acho que já passa um pouco do limite, sabe, vou te matar, vou não sei o que, porque tem o Casca Grossa e tem o cara barra pesado, tem duas coisas diferentes, Casca Grossa e barra pesado, a gente não pode, tem duas coisas totalmente diferentes, e a gente não pode mesclar isso daí, sabe, no mesmo lugar. É verdade, e falando de merecimento, imagino, eu fiquei emocionado, imagino você ver esse cara aqui sendo induzido ao rol da fama, fala pra gente aí como é que foi, Rafael. Poxa, foi muito legal, viu, quando ele ali, uma emoção, tava lá, tava lá, tava assistindo, veio a história sendo contada, a história da luta sendo contada, a história de Curitiba sendo contada, a história do Paraná, a história do Brasil, sabe, o Japão como um país, assim, que nos recebeu de baços abertos, sabe, foi uma história contada, nessa entrega do rol da fama do Radeira, uma história muito linda, que traz várias gerações, sabe, que traz uma história no time, trabalhou bastante pra ele chegar lá também, uma história de amizade, de força, de união, sabe, nada vem assim só, ok, vamos treinar, não, tem uma história por trás de cada quinto, e essa história fez o Wanderlei um dos caras mais populares do mundo, um dos caras mais amados do mundo, umas figuras mais queridas do mundo, e aí tem o prazer de chamar ele de irmão, né, poxa, e ver um irmão recebendo, assim, é um motivo de orgulho muito grande, imagina pra mim, ver um Wanderlei Silva, ver um Maurício Chogunua, ver um Anderson Silva, todos esses caras, roda-fã de caras que a gente teve o prazer de estar junto ali, por isso que eu te falo, a união que tinha naquele time, nesse time aí, meu irmão, isso aí era uma coisa que quebrava qualquer barreira, qualquer coisa, assim, era uma força muito forte, e até hoje a gente tá vendo isso aí brilhando, sabe, é uma estrela que continua brilhando até hoje, e nunca vai parar, toda essa galera aí, e com certeza eles têm um pedaço desse hall da fama do Wanderlei também, o Wanderlei levou a nossa imagem pra dentro do Prime, e o mundo conheceu o cachorro louco, então, motivo de orgulho muito grande ver esse meu irmão hall da fama, e que, poxa, que Deus abençoe ele grandiosamente. Rafael, e agora a equipe, né, a Kings MMA, o que que você tem agora de agenda, eu vi que o Neyman Grace vai lutar no PFL, no GP, quanto o Goethe Amaushi, como é que tá a agenda dos seus atletas? Então, tem o Neyman, que vai estar lutando dia 19, acho que é 19 de abril, esse é pouco, uma revanche com o Piel Magus, vai ser uma luta muito boa, poxa, um menino super gente boa, um moleque dos mais 10, maior respeito por ele, o Neyman quer essa revanche também, acho que vai ser uma luta bem boa, o Neyman tá treinando bastante, dando bastante foco no boxe, nele, no jiu-jitsu, ele treina desde sempre, não para de treinar jiu-jitsu, é dele aquilo ali já, e faz dele diferente, então, tô muito feliz com o Saulo, e ele tá querendo lutar muito tempo, o Giga tem uma coisa marcada, a gente tá esperando para confirmar, não dá para falar ainda, mas tá pela boa, o Ben, eu tô dando uma segurada no Ben, sabe, não quero que ele faça nenhuma luta louca por agora, quero que ele recupere bem, ano passado, foi um ano muito duro para o Ben, nós tivemos três nocautos na academia, três nocautos na academia, tomou um nocauto do Giga, tomou uma dobradinha do, nocauto do Giga, tomou uma dobradinha do Giga, tomou uma dobradinha do Urus, tomou um nocauto do Renato, que o menino, um 8,5, lá duríssimo, que tá vindo, ele também logo vai estar no UFC, acho que vai estar lutando contra o The Ultimate Fighter, daí teve a luta com o Charles, que ele tomou um TKO, daí teve a luta com a Armand, que ele tomou um nocauto, então foram cinco pancadas muito fortes na cabeça durante um ano, então acho que agora eu vou dar uma segurada no Ben, por enquanto, então não tô querendo armar nenhuma luta por ele para agora, prefiro ele dar uma recuperadinha agora, parte técnica, uma parte neurológica, lógico, que é um moleque novo, ainda há 35 anos, então acho que esses resultados aí são muito mais relacionados a ele, não tirando mérito, nada disso que aconteceu, mas teve uma história, o Charles naquele momento foi melhor, o Armand foi melhor, e deu, só que o que eu quero para o Ben é que ele recupere as pancadas que ele tomou na cabeça, para a gente poder seguir em frente, então o Urus, que é um menino 170, que eu tenho lá muito bom, tá no UFC também, é um menino duríssimo, já está para agendar uma luta para agora, não vou ter ninguém no 300, porque ainda até, pô, melhor até agora nesse momento, falar real que esse negócio é o Mike, porque eu estou bem empenhado nesse camp com ele mesmo, mas por agora é isso. E as franchises aqui no Brasil, nos Estados Unidos? está indo bem, graças a Deus, aqui nos Estados Unidos, nós estamos com quatro academias nos Estados Unidos, nós estamos no Brasil ali, com duas academias abertas, que é, desculpa, uma academia aberta em Campinas, e com a segunda aberta em Cotia, está sendo assim, uma coisa desesperada, vai ser uma coisa bem bacana, bem legal, está sendo muito legal, Marcelo, eu estou podendo ir bastante para o Brasil, por aí divulgar a marca, as palestras estão vindo agora, começando a fazer palestra sobre esporte, palestra contando a vida da luta, o que acontece dentro e fora, não por erro dos outros, mas com os nossos erros, o que eu cometi de errado, e o que eu aprendi com isso, para que eu pudesse estar passando para os alunos. Então, acho que tudo isso faz parte de um aprendizado, tudo que a gente está fazendo, falando aqui agora, faz parte de um aprendizado, e eu estou dividindo esses conhecimentos em palestras do que eu vi da vida, da minha perspectiva dos meus acertos e erros. Então, as palestras são sendo umas coisas bem legais, estou podendo divulgar o que está acontecendo com a gente aqui, e muito feliz que vocês estivessem, porque a gente está vivendo há 15 anos e meio, Marcelo, precisamos 15 anos agora, 15 anos com muito trabalho, com muita história para contar, tem muita coisa pela frente ainda, é uma escola muito nova, treinando não lutadores, mas alunos de arte marcial, que tem que ter um plus a mais ali dentro, que eu acho que a arte marcial dá esse plus em cima da MMA, nada superará a arte marcial, a MMA nunca superará a arte marcial, a MMA pode ser a internet, e a arte marcial pode ser o rádio, um dia o rádio vai anunciar o final da internet. Legal, professor, para a gente fechar, eu sempre peço uma dica KTO aqui, que é nosso patrocinador oficial, a gente vai estar duas lutas de brasileiro importantíssimas no FC 300, pode falar na sequência, o que você espera, você teve um atleta lutando com o Tsaruki, e também lutou com o Charles, que é o Benio Dariush, o que você espera de Charles Dubron, com esse Benio Dariush, você tendo treinado, perdão, Charles Dubron e Tsaruki, e Alex Poitain contra o Jamarral Hill, pode falar um de cada vez aí, o que você espera desses dois confrontos brasileiros no FC 300, qual a fézinha que você faria para essas duas lutas? Acredito que a luta do Charles vai ser uma luta muito boa, esse menino é duro, assim como o Charles é, o Charles foi o meu favorito, esse menino pode até botar o Charles para baixo, mas o Charles pega ele, acredito até que ele vai tentar wrestle com o Charles nesse começo, mas para o Charles é bom, porque o cara no chão ele vai pegar, tem muito mais jiu-jitsu, a luta do Alex, acho que o Alex vai para o nocaute, vai dar um nocautão, o Negrão é bom, mas não pegou um cara tão trocador quanto ele, e ali é diferente, ele bate é diferente, ele tem o tempo do nocaute, eu acho que ele vai pegando contra a bola, vai ter o momento da luta, que o americano vai se expor, e nesse momento aí, aquele cruzado vai pegar e bye-bye, eu acredito no nocaute, eu acredito no nocaute do Alex, uma finalização do Charles. Maravilha, deixa eu, pô, para a gente terminar aqui, você vai estar no UFC 301, trazendo alguém, fazendo uma visita para a gente aqui no Rio, ou algum plano de vir no Brasil em breve? Eu tenho uma casca grossa, Johnny, uma menina, Johnny Barbosa, uma casca grossa de primeira, menina fera, vai estar lutando no Brasil, vou estar aí, acho que no Rio de Janeiro, naquela correria, vou de repente, um dia antes da luta, termina, agora vai estar bem apertada a gênera, mas sim, vou estar no Brasil, estar acompanhando, vou estar com vocês aí, estivendo aí, Marcelão, e levando essa casca grossa, menina, que para nós, vai estar entrando para arrementar, faz feio de jiu-jitsu, seleção brasileira de judô, sabe, treinou, muito tempo, seleção brasileira de judô, uma casca grossa, quando cola, bota bem para baixo, uma trocação fina, sabe, então, a gente está muito feliz com essa ideia, e vai ser uma coisa bem boa, levou a Dione, e está aí no Brasil mais uma vez. Maravilha, mestre, prazer sempre te receber, tudo de bom, pode ter certeza que o mundo da luta, vai estar torcendo muito, para o Mike Tyson, essa lenda que nos representa a todos, MMA, boxe, vai estar todo mundo unido, com todo respeito ao Jake Paul, estou fã do garoto, depois de ver o especial na Netflix, fiquei mais fã dele ainda, mas não dá, cara, lutando com, ele está lutando com uma entidade da luta, e aí vai além de MMA, de boxe, o judoka vai estar torcendo com o Mike Tyson, o cara do Taekwondo vai estar torcendo com o Mike Tyson, não tem como, ele é nosso ídolo máximo da luta. e vamos fazer de tudo para arrancar a cabeça dele, no mínimo, no mínimo, uma orelha. Muito bom, Rafael, obrigado, sempre um prazer te receber aqui. Obrigado, Marcelo, família. 川��streit, é um prazer, ele é um prazer. Obrigado,